O tempo que o nego chegava pra casa em gaiola Chegaram no Brasil, quilombro e quilombola E todo dia, negro fugia pro mato em fugiola E todo dia, negro fugia pra fazer jogo de angola Faca de furar, camarada Corrente pra amarrar, camarada Chicote pra apanhar, camarada Perna pra brigar, camarada Perna pra brigar, olê Olê, olê, olê Dança guerreira, corpo de negra é de mola Na capoeira, negro enrola e desenrola É, beleza É, beleza É, beleza Isso Sou portador da luz É, brilho com o clarão do sol Mar O Acci é meu orixá É, ben Tras vendas É, menstruação É, trimestaria É a minha LuizGuinha Capoeira é minha Capoeira é sua É, capoeira é filosofia Mas eu cheguei trazendo a gente A capoeira é minha, a capoeira é sua Capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira é livre, capoeira é livre Capoeira, capoeira Capoeira é minha, a capoeira é sua Capoeira, capoeira Ah, que lindo!